Tem-se pensado em utilizar uma terceira dose para proporcionar uma melhora da resposta imune, em especial em grupos mais vulneráveis, como idosos e imunossuprimidos. Alguns estudos demonstraram uma redução na queda do título de anticorpos ao longo dos meses. Entretanto, essa queda já era esperada e ela ocorre com todas as vacinas e não significa que não há mais proteção. Aliás, continuamos vendo boa proteção para prevenção de casos graves e óbitos. Ainda não sabemos se as doses de reforço serão disponíveis para todas as idades. Mas antes disso, ainda não sabemos se as doses de reforço serão necessárias. Até o momento, não há dados conclusivos sobre a necessidade o benefício do uso generalizado de doses de reforço. Parece que sim, mas os riscos e os benefícios de utilizar vacinas diferentes do que o sistema inferior ainda são limitados. Os estudos estão sendo realizados e precisamos desses resultados para definir a melhor estratégia, se utilizar a mesma vacina ou vacinas diferentes. Ainda não sabemos se doses adicionais serão necessárias para todas as vacinas. Os estudos que avaliam a contribuição dessas doses adicionais já foram iniciados, mas, por enquanto, é o avanço da vacinação da primeira rodada no Brasil que irá ajudar a controlar a transmissão, diminuir casos graves e óbitos. Ainda não temos essa resposta, mas existe uma ideia entre os especialistas de que a estratégia de vacinação contra a Covid possa ser semelhante à da influenza, ou seja, revacinação anual para grupos de risco. Tchau. 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 Tchau, tchau.